Ah, mas esse evangelho é cheio de significado que a gente tem que perscrutar devagarinho e saborear e eu convido você a fazer isso comigo agora, veja como é bonita esta passagem e como isso tem um significado muito importante, é a terceira vez que Jesus aparece para eles, mas veja comigo aqui, cada momento desse evangelho tem um significado importante na minha vida e na sua vida também, primeira coisa, Pedro falou para os discípulos para os apóstolos, ah nós estamos, vou pescar, vou pescar e os outros apóstolos também falaram, vou com você aí foi Pedro e os outros apóstolos, pescar alguma coisa? Nada, não pescaram nada, sabe porquê que eles não pescaram nada? Porque Jesus não estava com eles, quem se mete a fazer as coisas sem Jesus, não consegue fazer? Nada entendeu? Entendeu? Pedro falou, vou pescar, os outros falaram, vou pescar, mas o principal que ajuda na pesca não estava lá ou seja, o evangelho já começa falando para mim e para você o seguinte, não adianta se meter a fazer as coisas sem Jesus que dá tudo errado, dá tudo errado, se vai pescar não pega peixe, se vai construir a casa cai, se vai se casar não dá certo se vai fazer as coisas sem Jesus, se vai constituir família sem Jesus não dá certo, é uma confusão danada não dá certo fazer nada sem Jesus, Pedro lá, ah eu vou pescar, ah os outros vão também, foram? deram com os burros na água, porquê? Porque foi fazer as coisas sem Jesus, aprenda de uma vez por todas o que o evangelho está falando para nós gente, não, não tente fazer nada na sua vida sem Jesus, não tente você na sua vida profissional fazer alguma coisa sem Jesus, que não dá certo, não tente na sua vida familiar fazer alguma coisa sem Jesus, não dá certo não tente você fazer algum negócio sem Jesus, não dá certo, não tente empreender nada na sua vida sem Jesus porque não vai para frente, no começo até pode parecer, mas se você não começa Jesus, não dá certo uma família sem Jesus não subsiste, um relacionamento sem Jesus não fica de pé uma profissão sem Jesus, não tem muito tempo para dar certo, um negócio sem Jesus não dá certo não dá certo, não se meta a fazer as coisas sem Jesus e veja que interessante, quando Jesus aparece, Jesus fala assim, ó, está fazendo errado, é assim e quando eles escutam Jesus, o jeito que ele fala, a maneira que ele indica, o jeito que ele ensina aí eles pescam muitos e muitos e muitos peixes, porquê? Porque Jesus já estava na jogada fazer as coisas sem Jesus, não dá certo, primeira lição de hoje segundo, agora que eu vou dizer para você, vocês entenderam que interessante que o Evangelho fala? Pedro estava na barca, Pedro estava na barca, estava nu, pescador, nu, tinha nada, de roupa e aí, João, que era o discípulo amado, fala para Pedro assim, olha, é Jesus aí Pedro percebe que é Jesus e Pedro, olha aqui, presta atenção Pedro veste a roupa e pula no mar uai, que coisa estranha, né? como assim? se a gente vai pular no mar, a gente tira a roupa e pula no mar não é assim que faz? porque se a gente está, se a gente pula no mar com muita roupa o que que acontece? a roupa encharca e a gente afunda Pedro faz o contrário? Pedro, ele põe a roupa e pula no mar mas isso tem um significado muito interessante muito interessante primeiro, porque o estar nu de Pedro não significa que ele não estivesse com roupa o estar nu significa que ele estava sem a presença de Deus que ele não estava revestido de Cristo naquele momento estava nu estava, não tinha ainda sido revestido pela graça e pelo amor de Deus naquele momento e aí, Pedro quando percebe que é Jesus ele se reveste de Jesus se reveste de Cristo e pula onde? no mar o que que é mar? o que que é mar? na Bíblia, o mar é o dia a dia são os problemas são os afazeres é o meu trabalho é o que eu tenho que enfrentar todo dia isso é mar é o mar o mar é a faina diária é o meu trabalho é a minha labuta é os meus deveres tudo isso então, Pedro o que Pedro faz? ele percebe que Jesus está ali se reveste de Cristo e se joga no dia a dia mais uma vez aprenda quando eu me lanço no mundo eu preciso estar revestido de Cristo quando eu me lanço neste mundo que é contra o bem contra a justiça contra a verdade contra Jesus eu preciso me revestir de Cristo e me jogar no mundo e me jogar no mundo pra que? pra que o mundo encontre Jesus pra que o mundo veja e reconheça Jesus e pra terminar terceira lição do evangelho de hoje eles pegaram quantos peixes? lembra aí quanto que foi? quanto que foi? 153 peixes o que que é isso gente? o que que é 153 peixes? 153 tem algum significado? tem 153 significa que significava naquela época 153 povos conhecidos naquela época o mundo tinha conhecimento que existia em todo o planeta somente 153 povos ou seja Pedro com a sua maneira de pescar revestido de Cristo junto com os outros junto com os outros fazendo o que Jesus pedia trouxe para junto de Jesus todo o mundo 153 povos que simbolizavam todos os todos os povos todo o mundo conhecido lição pra mim pra você esse é o compromisso atrair para Jesus todas as pessoas todo o mundo não se esqueça o que Jesus ensinou hoje pra você sozinho sem ele não se meta a fazer nada não dá certo segundo se quiser se lançar no mundo pra fazer alguma coisa e pra você enfrentar o seu dia a dia se revista de Cristo e terceiro é compromisso meu e seu trazer o mundo todo pra Jesus no mundo